Eu sou o professor Sérgio Amadeu do Laboratório de Tecnologias Livres da Universidade Federal do ABC. Junto com outros pesquisadores e outros laboratórios, nós construímos uma plataforma para registrar as práticas colaborativas e as ações de solidariedade no enfrentamento do novo coronavírus. Nós queremos registrar isso para uso atual, ou seja, as pessoas podem, olhando o mapa que vai estar disponível na internet, com os vários movimentos nas cidades, nos bairros, vai poder entrar em contato, ajudar as pessoas que estão nessa linha de frente do enfrentamento do Covid-19. Mas, essa plataforma também vai fazer esse registro dessa grande mobilização colaborativa da nossa sociedade para que pesquisadores no futuro possam analisar o que está acontecendo, analisar o que ocorreu. Então, ela é importante para uma ação presente, mas ela também é importante para uma análise histórica. Então, se você quiser nos ajudar, se quiser participar desse esforço de registro nessa plataforma, você pode ir lá no seu browser e escrever mapacolaborativo.org.br e lá você vai ver que é muito fácil de ajudar a cadastrar, a registrar esses coletivos, esses movimentos makers ou movimentos tradicionais, movimentos sociais e movimentos que estão, junto com o NGs, fazendo a diferença no enfrentamento do novo coronavírus. Então, contamos com você nessa ajuda aí. Abraço!